Entra no ultraleve, não liga o motor, não liga o motor. Como é que vai pra frente aqui? Como é que vai pra frente? Tem preconceito. Rapaziada, eventosinho. Cara, me bugaram. Ultraleve? Isso aqui eu nunca fui. Será que é longe, cara? Antiga? Ah, vai tomar no cu, Beto. Esse cara é muito... Lá na frente. Rolezinho de outra leve. Suavão. O que faz pra pilotar esse trem? O que faz pra pilotar esse trem, hein, cara? Que o tanto que ficou lá pra trás? O que faz pra subir nesse trem aqui? Olha, onde a localização é? Onde eu marquei ali, é? Ali pro lado direito. Cara, licença aí. Eu vou chamar o Jesus Benning. É pra ir lá pro outro aeroporto, ué? Você perdeu, meu patrão. Ninguém mudou isso aí, mal. Perdeu. É pra ir lá pro outro aeroporto, ué? Perdeu, perdeu. É pra ir lá pro outro aeroporto, ué? Isso, é pro outro aeroporto. Pro outro aeroporto. Pro outro aeroporto. É pro outro aeroporto. Lá embaixo, ué? Rapaziada. Isso. Você tem que chegar lá rápido, hein, cara? Igual avião. Nem é pro outro aeroporto, cara. Nem é, nem é. É pro outro aeroporto. É pro outro aeroporto. E aí, cara? Sei lá, ué? Eu não faço ideia, ué? Eu não faço ideia, ué? Não sei onde que é, não é. Olha lá no e-mail, pô. É como se fosse perto da... Tá ligado? É, eu não saio no Vitário. Consegue olhar no e-mail lá no evento? Vem e tapa um lá rapidão. Você vai ver onde é certinho. Então, eu não tô achando que tava lá, pera aí. Evento. Como é que diz isso? Ó, ADM. Zancudo, ó, ADM. Onde é que fica esse zancudo aqui? Que eu não tô achando, não? PQP. Olha lá no e-mail. Pois é, mas eu marquei uma localização. Os caras falaram que era aeroporto lá embaixo. Ele... Ele morreu. Ele morreu. Não, moço. Eu fiz a marcação no meu mapa aqui, ó. Só que os caras falaram que era aeroporto. Ó, ADM. Calma na ignorância. Tá tomando meu? O cara vai tá lotado, hein? Nossa senhora. Você vai chegar lá em primeiro? Vou tentar chegar em primeiro, hein, rapaziada. Vou tentar. É aqui nessa ponta aqui, ó. Na ponta do... Não! Pega o mapa pela lagoa em cima. Você vai reto um pouco pra baixo da lagoa. Onde vai ter tipo um... Um formato tipo uma árvore de galhos, assim, ó. Mais fácil. E pra ir pra frente, como é que é no teclado mecânico que não tem os números? Como é que é? É o S, é o S, é o S. O S vai pra frente? Uhum. O S vai pra trás, mano. Cala a boca. Pois é, manda sua mãe entrar lá comigo que eu vou ligar. Valeu. Isso aí é preconceito, cara. Isso aí é preconceito, cê sabe, né? Ô galera, cê sabe que cê excluiu o 5M aqui e vai ter algum trabalho depois pra configurar ou é só excluir? Sério? Eu vi minha instalação única, cara. Cê só instala uma vez na vida e eu nunca mais... Quem? Quem? Me troca de lugar, cara. Me troca de lugar. Ô, cês veus o Paulinho tá ali naquele segundo aviãozinho ali na frente ali, ó. Ó lá, na segunda foto. Entra aí, entra aí no... Entra aí no... Entra aí no... Entra aí no... Olha no live dele ali pra cê ver. É mesmo, né? É sério, ele tá naquele segundo. Ó, o branco? Ó aquele branco. Todos é branco. É o preto... Branco com roupa verde, né? Não, é atrás do primeiro. Atrás do primeiro, tá de forma. Porra nenhuma, conversa fiada, rapaz. Aí entra aí então no Twitch, ô trouxa. Ah, mas não é no Instagram não, ele faz sozinho também no Twitch, burro. Não tá, não. Eu tô vendo a live, você tá me chamando de burro, trouxa? Ué, tá vendo a live como? Vai, com o meu celular. Se vocês não reproduzem, eu não posso fazer nada. Esse meu... Ele tá vendo de outra pessoa. Reprodução. Quem fala é gay. Só quem vota no Bolsonaro dá um grito, ó. Agora quem vota no Lula. Ê, vamo quebrar quem falou isso aí. Pô, véi, ninguém gritou. Cadê o Tron? É tudo ladrão, tudo ladrão. Liguem os votores. Estamos atentos. E o pau vai torar. Que boa aqui, ó. M-manda... Ô, Escobar, como é que voa? Socorro, velho. Como é que voa com essa porra? Que pilota! Que carai que é esse, rapaz? Não tô conseguindo, rapaziada. Ai! Vou morrer. Calma aí, deixa eu pegar a mãe aqui. Ah, peguei a mãe, já era. Peguei a mãe. Ô, cara. Ainda bem que eu peguei a mãe. Um monte de gente morrendo, cara. Ai, cara. Eu nunca dirigi, rapaziada, entendeu? Então, primeiro, é bem difícil. Vou ficar bem baixinho. Ó, o cara lá. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Tá caindo. Fica bem baixinho, que é melhor pra descer. Não é verdade? Ó, em primeiro... Ah, meu outro fregou lá. Em primeiro eu acho que eu não vou garantir, rapaziada. Porque eu nunca fui lá, hein. Nunca fui. Então, primeiro eu não vou garantir. Mas eu chego, eu chego. Opa, opa, ó. Oxi. Ele meio que quase caiu, você viu? Acho que ele não pode voar tão baixo, não. Ó, os caras caindo, velho. Por que tá caindo? Ó lá. O que tá acontecendo? Vixe, ele parece que vai cair. Boa muito alto, Sproy. Boa, tia. Fica maluco, é? Aí, é até aqui, rapaziada. Ó, bora ver. Começar a descer, né? Ó o tom de gente, maluco. Opa. Oxi. Ai, 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 ai. Vixe. Ah. Caraca. Na hora que eu tava chegando, rapaziada. Porra. Só porque eu tava chegando, mano. Tá de sacanagem. Ih, rapaz. Opa, meu patrão. Bora, gordo. Vambora. Bora, gordinho. Bora, gordinho. Ó o preconceito, hein. Ó o preconceito. Vai, rapaziada. Terapista. 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 Até de onde que vai agora? Até de onde que vai agora? Presta atenção agora. Então, vocês olhem no mapa de vocês. Aí, silêncio aí, meu querido. Por gentileza. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Agora, vocês olhem no mapa de vocês. Garagem 24. Garagem 24 é aquele aeroporto. Lá naquele aeroporto. Lá naquele aeroporto tem uma área específica que vocês conseguem ver no e-mail certinho aonde que vai estar, onde vai ter que estacionar o cart de vocês. Lá tem uma área determinada que vocês vão ter que estacionar. Lá no e-mail tem isso. Lá no e-mail tem isso. Lá no e-mail, peraí. Tem. No e-mail, na aba eventos, mostra certinho onde vocês vão ter que estacionar o cart. Próxima garagem, né. Quando sumir... Aí, quer demais. Atenção. Atenção. Quando sumir o ônibus aqui, vocês podem ir. Quando sumir o ônibus... Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Ah, tô quase acelerando sem querer aqui, cara. Vai. Já liga o motor, só que fica no lugar. Vai. Liga o motor. Não vai estourar o pneu do cart, hein. É pra ficar no lugar. Liga o motor. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Alguém sabe a saída aqui? É. Rapaziada. É atrás do hangar. É atrás do hangar. Esse hangar aqui? É. Mano, acho que a saída aqui é atrás, viu. É aqui atrás. Caralho, Black. Que pica, hein, viado. Deve ter, mano. Ô. Ô, caralho. Rodaram o meu carro aqui, ó. Rodaram o meu carro, maluco. Eu acho que é por aqui, hein. Eu acho que é por aqui, hein, rapaziada. É. Por que o carro do carro tá mais rápido que o meu? Que bruxaria é essa? Que bruxaria é essa, rapaz? Sete caiu, cara. Será que eu peguei o caminho certo? Será que isso é o caminho mais rápido? Não sei. Mas já que tô indo por aqui, né, então vamos. Por que o carro do cara tá mais rápido que o meu? Será que eu sou pesado? Será, galera, que eu sou pesado? Olha lá, o cara tá dando embargo em mim, mano. Oxi. Ué. O cara tá atirando ali. Porra que essa. O cara tá mais rápido, hein, rapaziada. Mas tô na cola dele. Tô na cola, rapaz. Tô na cola. Ele tá bem rápido, hein. Ué. Vou ir por dentro da cidade, hein. Como tá mostrando no mapa aqui. Vou ir por dentro. Opa. Opa. Tô indo por dentro da cidade, hein, rapaziada. Olha o carro aqui. Vou passar, hein. Passei, rapaz. Tem carro ali na frente, ó. Caralho. Rodei o carro. Cadê? Não acho que é pra parar. Opa. Desliga. Olha lá, ó. Aqui, ó. Não. Acho que é lá, rapaziada. Desliga o motor aí. Desliga o motor aí. Pode chegar. Desliga o motor aí. Pode chegar. Desliga o motor. Desliga o motor. do motor. Desliga o motor. Não é pra ir começar. Quando a gente liberar, quando a gente falar já pela segunda vez, aí vocês estão liberados a começar o FFA, só que somente pelas pistas do aeroporto, tá bom? Vamos lá, rapaziada, de novo, hein Ai, caraca Bora procurar os Deixa eu mocar aqui agora, né, rapaziada Caraca, mas faz mocota que eu não ando nesses carrinhos aqui, hein, velho Nossa, faz tempo, hein Deixa eu mocar pra cá Deixa eu mocar bem pra cá mesmo, né É isso, rapaziada Só esperar agora o próximo já Cara, nunca usei esse carro aqui, mano Tô esperando agora eles liberarem o mata-mata, rapaziada E o cara lá, rapaziada Ixi, maria, rapaziada, que loucura Ai Ih, ferrou Meu pneu furou Pneu furou, rapaziada Pneu furou Pneu merda O cara querendo me matar ali, mano O pneu tapei, hein Nossa, cara O carro rola por qualquer coisa, mano O carro rola por qualquer coisa, cara O carro rola por qualquer coisa, cara Ai, cara, que foda, cara Massa, que má Qual pneu que não está colaborando? O carro rola por qualquer coisa, cara Ó, o mundo apoia ali O cara tá com arma ali, carai O cara tá com arma ali, carai Ai 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 Ai! se você quiser vou não vou não 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 o que mais perto para se matar pai tá maluco ae ae Tchau, tchau. 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 Ai. Tchau. Novo, malandro. Sobe aqui para você ver. Tchau. 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 lá embaixo, não tá? Eu não. Morreu lá no meio. Morreu não. Ó, duvido de chegar lá do outro lado. E aí? Bora, gordelão. Bora, bora, bora. Corre lá. Peraí, peraí, peraí. Vamos fazer uma aposta entre nós aqui, então. Ah, uns 10 mil, tá suave. 10 mil? 10 mil, beleza. Então quem ganhar, 40 mil. 10 mil de cara, isso mesmo, 40 mil. Calma aí, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho, olha lá. Um morreu. E eu vou. E eu vou também, cara. Vou subir por aqui. Ah, caralho. É, acho que é o Pupu. Bicho, é o cara aqui, mano. Para o meu gordão. Ué, tá com preconceito agora, irmão? Quem que falou? Levanta a mão, hein. Quem que falou que eu sou gordo aí? Loirinha. Quem que falou que eu sou gordo? Eu vou dar uma aposta. Vou na mão. Vou na mão também, mano. Vou na mão também. Aí, quem ficou sem carro vai na mão? Não. Ou vai ter outra fase, sei lá eu. Aí, como que vai ser aqueles que ficaram sem veículo? Vai na mão? Não, esse policial não vai na mão, Jô. Não vai na mão, não vai na mão. Não vai na mão. Tá usando de poder aí, tava da calda aí. Foi aquele policial lá, cara. Eu vou botar ele. Ai, caralho. Vai pra lá que tá que machado, já tá lá. Pega o fogo, pega o fogo, cara. Poxa, como o cara tá andando pegando fogo? Vai explodir, vai explodir. O cara tá pegando fogo? Explodiu, explodiu. Tá pegando fogo não. Vai explodir. Vai explodir agora. Que cor? Que cor? Ficou só um? Ah, ganhou. O cara tá com o carro novinho, com todo o pneu. Acho que isso aí é balandrade, hein? É. Acho que esse aí se escondeu, usou kit, cara. Ih, ih, ih. Ih, ih, ih. Tchau, tchau. Tchau, tchau.